E aí galera, beleza? Pessoal, bem-vindo ao canal. Fiquem à vontade para se inscrever. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que faz para remover essa senha de usuário do Macbook, Sistema Operacional OS X. Vocês podem ver que eu consigo entrar com esse usuário, o usuário visitante, mas com o usuário administrador eu esqueci a senha e não consigo entrar de jeito nenhum. Então, o que a gente vai fazer? Vamos desligar ele, vamos apertar o botão de desligar, segura até desligar. Quando o Mac desligar, você liga ele de novo e vai aparecer uma tela branca, meio acinzentada. Fique preparado para apertar o botão Opção e R, quando essa tela aparecer a primeira vez. Em seguida vai aparecer essa opção. Vocês vão selecionar um dos dois HD, no meu caso aqui é o Recuperação. Agora é só aguardar, demora um pouquinho, vou pausar o vídeo e logo volto. Já nessa tela aqui de utilitário, o que vocês vão fazer? Vai clicar aqui no menu, vem em Terminal, vai abrir uma janela parecida com o comando do MS-DOS do Windows. Nessa janelinha vocês vão fazer o seguinte, vai escrever o comando Reset Password. Feito isso, aperta Enter, vai abrir essa segunda janela. Vocês vão selecionar um dos HD que aparecer. Vai localizar a conta que você quer apagar a senha. No meu caso é essa primeira. Agora basta você digitar a nova senha que você quer. Feito isso, clica em Salvar. Vai abrir essa janela, confirma com OK. Agora vamos fechar o terminal. E agora é só reiniciar ele que ele vai voltar já com uma senha zerada. Lembra do usuário bloqueado? Vamos testar agora com a nova senha que acabamos de colocar. Prontinho. Pessoal, quando vocês acabarem de alterar essa senha dessa forma, vai ficar aparecendo uma mensagem de erro no iCloud. Vou deixar na descrição o link de um segundo vídeo que vai ensinar vocês a remover essa mensagem que vocês estão vendo aí. Mensagem de chaves e login. Beleza? Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho